Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião Juba Nerd. Galera, é o seguinte, estou aqui para trazer para vocês, meus amigos, nesse 9 de novembro de 2018, finalzinho do ano, a localização do Shur, galera. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Todo mundo vem aqui, meus amigos, em I.O. e corre aqui para a Cicatriz do Gigante. Clicou? Clica aqui, vamos embora viajar. E meus amigos guardiões, chegando aqui na Gigante do Cicatriz, em I.O., vamos lá, vamos fazer o percurso aqui, para quem tiver dúvidas ainda, basta seguir esse caminho aqui fácil, não precisa matar nenhum bicho, vai desviando do que vier aí, não tem segredo, meus amigos, onde o Shur fica aqui, em I.O. A maioria do pessoal já sabe, mas tem muita gente nova chegando no jogo agora, então eu gosto de fazer o caminho completinho para mostrar para as pessoas mais novas não terem dúvidas. Vocês podem ver que já há uma movimentação lá na caverna, mas a gente vai detalhadamente, vamos chegar lá e começar nessa sexta-feira, com um pouco de atraso, mas a gente tarda, mas não falha, a análise de equipamentos exóticos, e veremos o que o nosso amigo Shur trouxe para nós hoje. Eu acredito que eu não tenha fragmentos lendários ainda para pegar o engrama fadado, vou continuar pegando todo o final de semana até desbugar, está aqui o Shur, sem mais demoras, vamos lá, meus amigos, vamos conferir o que ele trouxe neste dia 9 de novembro de 2018. O ano está acabando, hein, galerinha? Vamos lá, engrama fadado, falta um pouco de fragmento lendário ainda, daqui a pouco eu pego. Ele trouxe, para quem não pega, galera? Vocês devem ouvir assim, eu sempre falo assim, ah, o Juba manda pegar tudo, manda todas as armas, pega. Tem que pegar, galera, se você não tiver arma, pega, testa, vê se é boa. Às vezes você gosta, você joga melhor do que outra pessoa com ela, então tem que testar. E você vai completando a sua coleção de exóticos também. Então está aqui o garimpeiro, lança granadas. Cara, eu particularmente gostei muito dele quando eu joguei com ele. De vez em quando até jogo ainda. Vamos lá, acessórios. Para o nosso amigo Arcano, ele trouxe Astúcia do Inverno. Vamos ver um dos perks? Sigilo do Mestre da Guerra. Baixas corpo a corpo aumentam o dano com corpo a corpo. Muito legal, galera. Então quer dizer, você está dando porrada, vai trazendo dano e vai aumentando o dano cada vez que você vai batendo. Muito legal. Peguem sim, meus amigos. Vixe, vocês vão gostar. Vamos ver o próximo para o Titã? Vamos ver um dos perks? Primeiro o nome, né, galera? Segurança Eterna, é o nome do exótico. Manopla. E um dos perks? Energia Eterna. Barricada concede energia aos cultistas eternos próximos. Muito legal, galera. Pega sim, pega sim, testa quem não tiver. Às vezes você gosta. Foi como eu disse, às vezes você se dá melhor do que outra pessoa com ele. Para o nosso amigo caçador, espata ofídica. Armadura de dorso. Vamos ver um dos perks, meus amigos. Dedos de tesoura. Concede duas facas por carga. Eu, particularmente, não sou muito desordado caçador, mas aconselho muito, porque você ter duas facas com ambas as classes fica muito top. Galera, eu espero ter ajudado vocês. Peço desculpa pelo atraso de hoje. A gente não costuma atrasar, mas, infelizmente, o contratempo aqui acabei trazendo um pouquinho. E o mais importante está aqui e está trazendo para vocês. Beleza, galerinha? Fica todo mundo com Deus. Espero ter podido ajudar os guardiões com a localização do Shur. Beijo no coração, galera. Para todo mundo. Quem puder deixar aquele like, o Zuba sempre vai ficar agradecido, porque o like de vocês é muito importante para mim, meus amigos. E quem não é inscrito, eu sempre vou convidar do coração. Inscreva-se, galera. Aqui nesse canal, todo mundo é bem-vindo. Fica todo mundo com Deus. Ótimo final de semana de jogatina. E beijo no coração, galerinha. E beijo no coração, galerinha.